Vou chamar o item 42, é o processo 48.525.76.2014.19, inclusão da cláusula de salvaguarda ao errar dos contratos de geração de transmissão abrangidos pela lei 12.783.2013 em atendimento ao acordo 3.149.2012 do plenário do Tribunal de Contas da União. Diretor relator, doutor José de Rosa. Senhores, eu pedi destaque desse item porque, na verdade, inicialmente havia colocado ele na pauta com uma proposta de inclusão da cláusula de salvaguarda em atendimento a um acordo do TCU, mas em conversas ontem com a nossa procuradoria, ela entendeu que seria melhor que a gente colocasse em audiência pública, mesmo se seja uma determinação do TCU. Então, por essa orientação, nós vamos fazer uma proposta de abertura de audiência pública, embora curta, mas, então, eu vou fazer a leitura do voto. A medida provisória nº 579, de 2012, convertida em Lei nº 12.783, dispôs sobre a prorrogação das concessões de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica. E o TCU, por meio do Acordo 3.149.2012, de plenário de 21.11.2012, determinou ao MME que incluísse cláusula de salvaguarda ao erário nos contratos abrangidos pela medida provisória, no que diz respeito ao cálculo de indenização dos bens reversíveis e não amortizados vinculados à concessão. O MME interpôs o pedido de reexame contra o acordo, ao qual, no mérito, o Acordo Administrativo negou o provimento, decisão essa consubstanciada no Acordo 627 de 14 do plenário. Em 14 do 4 de 14, o MME, por força do Acordo 627, encaminhou o ofício anel para que a agência adote medidas cabíveis sob o argumento de que o assunto recai no espaço de suas competências e responsabilidades. Em 13 de maio de 14, a SCG informou à Auditoria Interna da ANEL a relação dos termos aditivos aos contratos referentes à concessão das usinas prorrogadas no termo da Lei nº 12.783.13. Em setembro de 14, por meio do Nota Técnico 379, conjunta entre a SCG e a SCT, as áreas avaliaram a inclusão da cláusula de salvaguarda ao erário nos contratos de concessão e geração e de transmissão abrangido pela Lei nº 12.783, em atendimento ao Acordo 3.149.2012. Em 13 de maio de 14, o recado foi solicitado o relator da matéria. É o relatório. Procuradoria. Procuradoria opina pela abertura de audiência pública. Trata-se de solicitação do MME para inclusão de cláusula de salvaguarda ao erário nos contratos de concessão e geração e transmissão oriundos dos processos de prorrogação de otorga nos termos da medida provisória nº 5.79, convertida em Lei nº 12.783, em cumprimento à determinação do TCO. A medida provisória dispõe sobre as novas regras para a prorrogação da concessão e de transmissão alcançada, respectivamente, pelo artigo 19 e 17 da Lei nº 9.74.95. Em síntese, a prorrogação das autorgas de concessão dos empreendimentos se deu com a definição de remuneração por tarifa, no caso da geração, ou de receita fixa, no caso da transmissão. E segundo o artigo 15 da medida provisória, caso houvesse parcela de investimentos vinculados a bem reversíveis, ainda não amortizados, não depreciados ou não indenizados pelo Poder Concedente, esta parcela comporia a tarifa ou receita a ser determinada pela NEL. Por sua vez, o artigo 9º do Decreto nº 7.805, de 14 de 9 de 12, estabeleceu os critérios para o cálculo dos investimentos dos bens reversíveis ainda não amortizados ou não depreciados a serem indenizados, determinando que os estudos para definição do valor novo de reposição VNR dos empreendimentos de geração se dariam a partir das informações sobre o projeto básico do empreendimento e das instalações de transmissão autorizados pela NEL, a partir de 31 de maio de 2000, considerando a base atualizada dos dados já utilizados para a composição da receita anual permitida. Com a conversão da medida provisória em lei, permitiu-se a apresentação de informações adicionáveis para o cálculo da parcela de investimentos vinculados aos bens reversíveis, ainda não amortizados ou não depreciados, que após avaliação poderão ser considerados na tarifa do concessionário a partir da revisão periódica, não havendo recomposição tarifária quanto ao período que não forem considerados. No entender do TCO, essas medidas permitiram que o concessionário de geração de transmissão se resguardasse no caso de a indenização calculada no momento da prorrogação das respectivas autoridades de concessão fosse inferior ao valor de investimento vinculado aos bens reversíveis, ainda não amortizados ou não depreciados. Por outro lado, o TCO destaca a inexistência na legislação vigente ou nos contratos de concessão assinados de dispositivo de salvaguarda ao erário em caso de futura detecção de erros ou inconsistência nos cálculos, sobretudo no que diz respeito às indenizações calculadas de modo a possibilitar o ajuste e a compensação dos valores calculados quando da realização dos processos de revisão tarifária. Dessa percepção, resultou o Acordo 3.149 de 2012, que por seu item 9.3.2, determina a inclusão de cláusula de salvaguarda ao erário nos contratos abrangidos pelo MP579, uma vez que aquele tribunal indeferiu o pedido de reexame realizado pelo MME nos termos do Acordo 6.27. Então, aí está o que determina o Acordo. E, nesse sentido, a nota TEC 379, da ANEL, por força do Acordo, além de relacionar os contratos de concessão alcançados pela determinação do TCO, trouxe proposta da subclausula a ser incluída via termo aditivo aos contratos de concessão que prorrogam o prazo das concessões de serviços públicos de geração de energia elétrica. Assim quanto as concessões de geração, a proposta de inclusão da subclausula 9ª na cláusula 7ª nos termos aditivos e aos contratos relacionados na tabela abaixo. Então, eu só não sei se aqui não é o mesmo caso de que nos contratos de distribuição pode variar o número. Então, se tiver esse problema, a gente também faz da mesma forma. Cada contrato terá um número da subclausula diferente, não tem problema nenhum. Então, no caso da subclausula 9ª, sejam detetados erros de inconsciência dos cálculos que tratam o artigo 15 da Lei nº 12.783, se é realizado no momento do processo de revisão da RAG ou ajuste e compensação dos valores calculados. Esses contratos de geração aqui citados no item 19 e no item 20. Em relação às concessões de transmissão, é proposta a inclusão da cláusula 7ª. Eu falei assim, mas só a subgeração. Agora, no caso de transmissão da 7ª cláusula, na cláusula 8ª, nos termos aditivos e nos contratos relacionados na tabela 2 abaixo. Aditivo que prorrogam prazo de concessão de serviço por transmissão por mais 30 anos. Então, são esses casos aí. Para concluir a instrução, entendo pertinente a instalação de audiência pública, com visto ao aprimoramento no ponto em questão da proposta de aditivo aos contratos de concessão. Assim, propõe a audiência pública, no prazo de 10 dias, conforme previsto no parágrafo 1º do artigo 17, a resolução 273. Tempo razoável para a indispensável necessidade de ser submetida a apreciação das partes interessadas via audiência pública por intercâmbio documental. Considerando que se trata de determinação decorrendo do acordo do TCU, a matéria tem natureza excepcional ao fato que justifica recorrer à exceção prevista no parágrafo 1º do artigo 17, da 273. Por resto de deliberar quanto ao encaminhamento para concretizar a inclusão das subclausas via respectiva aditiva aos contratos de concessão em questão. E nesse sentido, considerando que todos os termos aditivos foram assinados pelos representantes do MME, nos termos do artigo 3A da Lei nº 9.2796, sem intervenência da NEL, como signatário dos aditivos, e que a nota TEC 379 da NEL trouxe a proposição das subclausas necessárias ao cumprimento da determinação que tratou o acordo, entendo que a NEL, após realização da audiência pública para aprimorar as minutos nos termos aditivos e anexos, deve encaminhá-las ao MME para devida formalização. Do exposto e com base nos autos do processo, voto pela instalação da audiência pública e intercâmbio documental no período de 26 de 11 a 5 de 12, com visto ao aprimoramento das minutos nos termos aditivos, que inclui cláusulas de salvaguarda ao erário nos contratos de concessão de geração e transmissão, abrangido pela Lei nº 12.783, de 2013, em atendimento ao disposto ao item 9.3.2 do Acordo 3.149, de 2012, do TCU Plenário, conforme o minuto em anexo. É o voto. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclama a decisão na auditoria, cujo dispositivo já foi lido pelo diretor relator. Próximo item.